Música Diga o que é que eu faço com os planos que a gente fez Diga que te amar não foi sensatez O que é que eu digo pro meu coração Que não sabe o que fazer, tão só Que não sabe te esquecer, tem dó Volta de vez pra mim, ou então tira esse amor de mim Dá um jeito, faz alguma coisa Deixo em suas mãos a minha vida e o meu coração Dá um jeito, faz alguma coisa por mim Diga o que é que eu faço com os planos que a gente fez Diga que te amar não foi sensatez O que é que eu digo pro meu coração Que não sabe o que fazer, tão só Que não sabe te esquecer, tem dó Volta de vez pra mim, ou então tira esse amor de mim Dá um jeito, faz alguma coisa Deixo em suas mãos a minha vida e o meu coração Dá um jeito, faz alguma coisa Volta de vez pra mim, ou então tira esse amor de mim Dá um jeito, faz alguma coisa Deixo em suas mãos a minha vida e o meu coração Dá um jeito, faz alguma coisa por mim Pode chorar, pode sofrer Eu tô pagando tudo pra ver Você implorar pra eu te querer Tento perdido, vou ficar com você Tudo que eu fiz foi pra você Mas você não me deu o valor E agora vai ter que sofrer Vai ter que pagar A dor que um dia eu senti Por você eu chorei Sem querer te perdi E agora chora a dor Que um dia eu senti Por você eu chorei Sem querer te perdi E agora chora a dor Pode chorar, pode sofrer Que eu tô pagando tudo pra ver Você implorar pra eu te querer Tempo perdido, vai ficar com você Tempo perdido, vai ficar com você Tudo que eu fiz foi pra você Mas você não me deu o valor E agora vai ter que sofrer Vai ter que pagar A dor que um dia eu senti Por você eu chorei Sem querer te perdi E agora chora a dor Que um dia eu senti Por você eu chorei Sem querer te perdi E agora chora a dor Pode chorar, pode sofrer Eu tô pagando tudo pra ver Você implorar pra eu te querer Tempo perdido, vai ficar com você Pode chorar, pode sofrer Eu tô pagando tudo pra ver Você implorar pra eu te querer Tempo perdido, vai ficar com você Enlouqueço Só de ouvir sua voz Quando chama meu nome eu grito E te amo Adormeço Agarrado em alguma esperança Que resta comigo Não te esqueço Te amo assim Te quero Eu vou gritar pra um milhão de pessoas Vou dizer o mundo Que te amo Já chega Não importa se é certo ou errado Se é proibido Eu te chamo Não consigo viver sem o seu amor Mas você finge que não sabe Que sou dependente desse seu amor Eu prefiro te ter Do que viver sem você Não dá Não dá Te quero Eu vou gritar pra um milhão de pessoas Vou dizer o mundo Que te amo Te amo Não consigo viver sem o seu amor Não consigo viver sem o seu amor Eu prefiro Eu prefiro te ter Eu prefiro te ter Do que viver sem você Não dá Te quero Eu vou gritar pra um milhão de pessoas Vou dizer o mundo E te amo Te amo Te amo sim Te amo sim Te amo sim E aí Gostou do vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade